De um lado, o maior assassino de todos, o carro demoníaco que todo mundo tem medo, The Car, a máquina do diabo. Olá, tudo bem? E do outro, nós temos o guincho mais amado dos cinemas. Ele, o melhor amigo do McQueen, Tom Mater, ou, para os mais íntimos brasileiros, Mate. Mate? É, que nem Tom Mate, só que cê é um tô. Round 1, Fight! Força! Bom, galera, em requisito força, a gente tem de um lado um carro demoníaco que... É um diálogo! O The Car, ele já jogou um carro do penhasco numa facilidade, tipo, mano, ele só chegou, empurrou o carro e o carro desceu ladeira abaixo, tipo, teve nem graça. É, que bodybuilder! Já o Mate não demonstrou muita força, galera, o Mate não tem aquele requisito força. Franguinho. Franguinho não, peraí. Velocidade. Bom, galera, a gente tem um assassino impiedoso e a gente tem um guincho. Qual que cê acha que tem mais velocidade? Já avisei que vai dar merda isso. O The Car, ele correu atrás das suas vítimas em dois segundos, tipo, mano, cê piscou, o The Car tava ali do teu lado já querendo tua alma. Então, nesse requisito aí, a gente já sabe, né? O The Car é muito mais rápido. Já o Mate não demonstrou velocidade também. A única velocidade que ele demonstra é de ré. E eu já vou falar dessa habilidade. Mas, em requisito velocidade, se o Mate tivesse que ser, que sair correndo do The Car, em velocidade o Mate não conseguiria, porque o The Car é muito rápido. Resistência. Bom, galera, aí a gente tem também os dois, né? E, bom, esse requisito vocês já estão querendo me matar já. Mas, de novo, o The Car, a máquina do diabo, supera o Mate nisso. O The Car, ele sobreviveu a capotar por cima de duas viaturas, explodir e sair andando, tipo, oi? Saí andando, de boa. Entrou na casa de uma pessoa só pra atropelar essa pessoa e saiu lá, tipo, tô de boa, é isso aí. O The Car não morre muito fácil, galera. Então, é. Em resistência. É isso aí, mas ele não resistiu às bombas, né? Pô, mas aí era bomba, né? Não vai ter bomba nessa batalha, vai? Não, né? Mate, ele não tem aquela resistência, assim, que a gente esperava que ele tivesse. Ele não demonstra. Então, ponto pro The Car. Agilidade. Bom, galera, aqui já demonstra um pouquinho do Mate. Aqui a gente já pode dar um ponto pro Mate. Porque, assim, o Mate tem muito mais agilidade que o The Car. Corre! O Mate, ele desviou de árvores, andando de ré. Tipo, não, não humilhou, não. Humildade existe no Mate, relaxa. O Mate humilhou todo mundo andando de ré. Além de uma bela, bela batalha boa. Ele pode dançar, ele pode fazer o que quiser. Ele pode andar de ré, ele pode andar de frente, ele pode capotar, pode fazer o que quiser. O Mate, ele tem uma boa agilidade. Já o The Car, ele tem uma agilidade boa. A gente pode dizer isso. Mas, se fosse colocar ele contra o Mate em questão à habilidade e agilidade, o Mate ganha. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. QI em batalha. Bom, galera, aqui a gente tem dois monstros de novo, né? O The Car, ele tem uns QIs bons, né? Tipo, ele sabia onde já tava a moça e atropelou ela dentro de casa. Ele também sabia onde tava os moleques do começo do filme e atropelou eles também. E, principalmente, o maior feito de QI dele é quando ele atrai o policial até o penhasco e o joga de lá. Uma facilidade absurda. Isso aí é um QI bravo. Mas a gente também tem o Mate, né, galera? No Carro 2, a gente ficou conhecendo um pouquinho mais do Mate. E a gente soube que sim, ele tem um QI elevado. O Mate, ele tem um QI que, tipo, pode ser na cagada. Ele consegue fazer as coisas rapidinho. Ele conseguiu lutar Karate contra um monte de pessoa. Um monte de pessoa. Ele tinha o QI suficiente de saber a fraqueza do tal personagem, de saber o que fazer. Então, em requisito, QI em batalha, o Mate ganha do The Carro. Habilidades especiais. Bom, galera, a gente tem o The Carro que pode capotar por cima do carro. Pode atravessar casas. Pode correr numa velocidade avassaladora. De um... Professor... De um pobre diabo... Já chega. Eu não terminei ainda, seu Maduro. Mas a gente também tem o Mate, galera. O Mate, ele tem golpes de Karate. Sim, o Mate luta Karate. Tá brincando comigo? O Mate, ele pode lutar Karate. Pode andar de ré numa velocidade surpreendente. Tipo, mano, ele assusta todo mundo. Tanto que ele ensina o próprio Mark Queen a andar de ré. Pois é, o Mate é brabo. E ele também tem o gancho dele, né? Já que ele é um guincho, ele pode usar o gancho dele pra ajudar ele nessa batalha. Então, ponto pro Mate. Bom, galera. A gente já analisou os dois personagens. Já vimos cada ponto de um. E agora chegou a hora da gente ver quem ganha essa batalha. Bom, se os dois se encontrassem no cenário, vamos dizer, num episódio perdido do Mate aí. E os dois se encontrassem, o vencedor seria... Dekar, a máquina do diabo. Pois é, galera. O Dekar ganharia do Mate. O Mate poderia usar todos os seus golpes, poderia fazer um monte de coisa, mas ele só perde por um requisito. O Mate tem medo. Sim, o Mate é muito medroso, galera. Então, se o Mate ficasse frente a frente com o Dekar... Sim, o Dekar. Imagina só, você tá frente a frente com o demônio ali. Você acha que o Mate ia lembrar dos golpes de caráter dele? Ia ter que ir insuficiente? Não. O Mate ia sair correndo de medo. E aí que o Dekar ia abusar dessa habilidade. E ia correr o mais rápido que o Mate. Enroscar no gancho dele, né? E... Bom, como o Dekar tem super força, ele poderia simplesmente capotar o Mate em dois segundos. E como se já não fosse suficiente, ainda dar uma rezinha. Voltar com tudo. Batendo o Mate. E matar o Mate ali em dois segundos. Se você gostou dessa luta, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e comenta aí. Se você tá aí vendo na estreia, comenta hashtag Dekarim Piedoso. É nóis, tamo junto. Até a próxima e fui!